O presidente Jair Bolsonaro é acusado de muitas coisas Bolsonaro planeja um golpe militar Essa acusação existe desde muito antes da posse do atual presidente Mas que golpe seria esse? Bolsonaro é um genocida Seria responsável por todas as mortes por Covid-19 no Brasil Bolsonaro é um nazista Teria ressuscitado práticas de perseguição das minorias Bolsonaro seria também um perseguidor de mulheres, de gays, uma pátria São acusações que pesam contra o presidente desde que ele se tornou um candidato viável em 2018 Essas pessoas são capazes de tudo Mais recentemente, o Supremo demonstrou uma disposição muito grande para entrar no jogo político Soltou Lula, tornou o criminoso elegível Anulou suas condenações Criminalizou o juiz que o condenou E contribuiu para extinguir a Operação Lava Jato Nesta quinta-feira, o ministro Luiz Fux Agora presidente do Supremo Tribunal Federal Cortou relações com o poder executivo Cortou relações com o presidente da república Alega que Bolsonaro criticou os ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Criticar um ministro seria como criticar o poder Diz Fux Na verdade, Bolsonaro está resistindo E o faz com total destemor Outros já teriam desistido diante de tamanha perseguição do sistema Talvez seja este o maior golpe do presidente Resistir contra o mecanismo Enfrentar o sistema corrupto da política brasileira E continuar presidente apesar de tudo Outros foram perseguidos ao longo da história republicana Mas nenhum sofreu tantas perseguições como ele Não se trata de uma oposição E sim de uma revolta que objetiva não somente destituir Bolsonaro Mas destruir Bolsonaro Sua imagem, aquilo que ele representa e acredita Tem que haver alguma coisa por trás de tamanha sede de poder